Esse dado Essa é uma gestação De 15 semanas Gestação de 15 semanas Nós estamos vendo aqui a imagem do nenê Repara que a cabeça aqui Aqui é o ombro, cotovelo e mão A região lateral do corpo Aqui é a coluna vertebral, a espinha do nenê Aqui é a coxa, barriga Aqui está o cordão umbilical engrovinhado No meio da barriga Está vendo lá? Como é que está o nosso Insta aí? Está aparecendo o Insta já ou não? Já chegou Ele só vai por hoje lá que está entrando Ah, está aqui Está certinho Obrigado pela companhia pessoal Fala para mim de onde vocês são E quantas semanas vocês estão Nome Onde vocês estão Cidade onde vocês estão E quantas semanas vocês estão Ou se são tentantes Ou se já são avós Estão lembrando de quando estavam grávidas A senhora já tem quantos filhos, hein? Eu Quatro Quatro filhos Lembra de quando estava grávida? Lembro Não é um período gostoso da vida assim? Na época da grávida? Sim Bem gostosinho, né? É muito bom Então nós temos bastante pessoas Que acompanham a gente aqui Que ou estão tentando engravidar Ou são gestantes Ou têm parentes muito próximos Estão grávidas Ou já Igual a senhora Já teve filhos, né? Sim E relembra A época boa da gravidez Aqui a imagem volumétrica Repara o nenê ali, ó Meu nome é Tatiane Moro em Maísa Goiânia Doze semanas Obrigado, pessoal Aqui, ó Maísa Goiânia Doze semanas Dois dias Minas Gerais Quatorze semanas Graziella Rio Grande do Sul Treze semanas Santarém Olha, mais estudantes de medicina Aqui, ó Eufrase de Moçambique Trinta e quatro semanas Tatiana de Iviporã Canto de Abreu Está de quinze semanas Fortaleza de São Paulo Fortaleza de Samara Fortaleza de Samara Texas, Teresina, Piauí, Curitiba, 17 semanas, está acompanhando pelo YouTube. Nem grávida, nem tentante, mas adoro ver aqui, olha só, legal, hein? Está passando meio rápido, não estou conseguindo ver de onde que é. Passando mal aqui de enjogo, mas assistindo os vídeos, é isso aí. São José dos Campos, 11 semanas, não deu para ler o nome. Legal, hein, pessoal? Bastante gente grávida. São Paulo, 8 semanas, Santos, Lari, Manje, Maceió, 14 semanas, Wecha. Grace Kelly, 33 semanas, Rio Verde, Goiás. Legal, né? Veio bastante gente de fora, de longe. Aqui o nenê, reparem, vejam o cordão umbilical, como é que aparece bonitão, o cordão umbilical. Ali é o sangue, o vermelho é o sangue que aproxima do transdutor e o azul é o sangue que afasta. Do transdutor, né? Usa o efeito do transdutor. Essa mancha escura aqui é o estômago, repara o estômago do nenê. O coração e o estômago batendo ali. Continua bem escondidinho ali, o nenê. Olha a coluna vertebral, a espinha, olha como parece bonitinha a coluna vertebral. As pernas do nenê. Ali é o fêmur. Gosto da coxa. A espinha na coluna vertebral, tá um pra cima da tela, aqui. Olha lá, a coluna vertebral. As costelas. O paciente está de 15 semanas, viu? Você que está perto da semana 15, aí, ó, é essa imagem que está na barriga. É desse jeito que o nenê está na sua barriga. Ali o cordão umbilical, repara o cordão umbilical, olha. Como ele é meio compridinho, né? Bruna, Fernanda, todo mundo, não posso mostrar o fêmur, porque todo mundo já fica olhando. O meio das pernas ali. Mamãe, tem alguma opinião ou não? Ai, eu só escuto o fofo aqui, é porque a gestação está sendo diferente. Entendi. Passando mais mal essa gestação. Ela tem um menino, e agora como o povo está passando mal da gestação, acho que é mulher. É. Até ela está concordando que mulher é mais difícil. Foi brincadeirinha, foi brincadeirinha. Só tem um com palpite que é homem, que é o da vida. É o único, coitado, falando que é homem. Entendi. Toda essa parte colorida é onde tem circulação de sangue, tá? Olha o braço, né? A mão. A poupança. A cabeça. Aparece bem a coluna. Dá para ver o intestino ali no meio, dá para ver o rim também. Atenção. Você que é estudante de medicina aqui, ó. Esse aqui é o rim do Nenê, ó. Esse aqui é o rim do Nenê. 15 semanas, como que aparece o rim? Aqui a coluna vertebral e nós fizemos um corte paralelo à coluna. Está meio oblíquo, né? Aqui esse pretinho é sistema coletor. Onde a urina filtrada aqui no rim, passa para cá e vai para a bexiga lá para baixo. Está vendo aqui? Esse aqui é o rim. Esse aqui é o rim, tá, ó. Está vendo lá? Lembre-se, parece que está com 15 semanas. Vocês estão olhando tudo aqui, né? Não escutamos o coração do Nenê batendo ou não? Não, não, né? Não escutamos o coração, hein? 160 batimentos por minuto. O número sai aqui, ó, lá. Frequência cardíaca é daqui até aqui, ó. Dois ciclos, 160 batimentos por minuto. Normal a frequência cardíaca. Olha o crânio do Nenê. Vamos analisar um pouquinho mais a cabeça do Nenê lá. Olha os plexocoroides. Os ventrículos, né? Olha os ventrículos, né? Petrinha aqui é água. Líquido céfalo-hackidiano. Dentro da cabeça, né, Nenê? Assimete. Nós estamos aqui no modo de alta resolução, pessoal. Vocês estão enxergando um pouquinho melhor a imagem. Coluna vertebral, estômago. Quase todo mundo está chutando um menino, doutor. No Instagram. No Instagram todo mundo está chutando? Menino. Menino homem. Ela já tem um menino. Essa passagem já tem um menino. O que será que é, hein? A espinha do Nenê por no vertebral. Cordão. Cordão. Muito bem. Vou tirar essa coisa aqui. Para colocar uma... Estica as pernas frente ao bordo. Cadê a nossa colaboradora, Serani? Vamos só tirar essa aqui, por favor. Isso, foi o seu lugar. Obrigado. Doutor, gestação de gêmeos precisa de mais tempo para ver o sexo? Depende, né? Se tiver gravação, depende. Geralmente, gêmeos é um pouquinho mais complicado. Eles ficam mais espremidos dentro da barriga, lá. Mas depende. Olha lá, as pernas do Nenê. Coração, coluna. Aqui a gente fala o sexo, mas é a partir de 13 e meia semanas. Entre a semana 13 e 14. Doutor, a criança, né? Vamos só perguntando assim. Doutor, explica um pouco mais sobre o osso nasal, que a gente tem na matológica de segundo trimestre. O que é o osso nasal é o osso que a gente vê aqui no nariz nele. Então, esse aqui é o osso nariz. Espera aí. O rosto dessa criança aqui está bem perto da placenta. Não sei se vocês vão conseguir entender aqui a imagem do osso. Nós estamos falando sobre osso nasal, que é a pergunta da Gleiciane. Gleiciane. Cleuciane Ramos. Cleuciane Ramos. Então, respondendo aqui a Cleuciane Ramos. Aqui nós estamos vendo a cabeça, é o perfil da cabeça. Vamos apagar aqui o... Tem uma... Um osso, osso nasal. Oxente. Existe aqui um osso nasal, esse aqui, ó. Está vendo aqui? Vamos medir aqui o osso nasal cálcis. O próprio aparelho já tem um lugar para medir aqui o... O osso nasal. O osso nasal que está dando 4... É nasal bond length. 4,53 milímetros. Mais ou menos 55,3%. Está na média, tá? Estamos falando aqui sobre o osso nasal. Então, esse osso nasal... Apagando desenho ali, ó. Olha lá o osso nasal lá. Está vendo lá? Eles observaram que... Da próxima vez que vocês virem uma pessoa que tem síndrome de Down, você vai ver que a face é bem plana. O nariz é baixo. Então, eles observaram que esses Down dentro da barriga tinham osso menor. E eles começaram a fazer algumas medidas. Então, existe uma suspeita maior. É um sinal indireto. Talvez seja algum problema. Ou seja, algum síndrome, alguma coisa. Ou seja, tem aquela face muito plana, né? Que o nariz é muito baixo. Mas é um sinal indireto isso aí, né? Não é nada muito assim... Você tem a sua validade, mas não é para todos que vale. Muito bem. Vamos ver aqui, então. Está todo mundo interessado em saber se você vai ter um menino ou uma menina. É isso, né? Atenção, papai. O que será que é, hein? Aliás, atenção, pessoal do Amazonas. Que região do Amazonas você quer, hein? A família nossa. Manaus mesmo? Atenção, Manaus. Ops, perdão. Atenção, Manaus. Vamos ver aqui o que é. Quem nasce em Manaus, o que é, hein? Manauara. Manauara. Isso. Atenção, será que vamos ser mais um Manauara ou um Manauaro? Aqui, vem mostrando a... Essa aqui é a bexiga, aqui está o estômago. As costelinhas dentro dele. Mais fácil de entender, né? Essas imagens. Olha, gente. E agora, hein? Agora fica esse ajuste aqui. Ele não quer mostrar o sexo. Fechou as pernas aqui. A mamãe comeu a barra inteira de chocolate aqui. A mamãe comeu a barra inteira de chocolate aqui. Nem, nem isso. A gente não mexeu. Não, mexeu sim. Ele está mexendo bastante. Ainda não dá para sentir, né? É, não sente ainda. Comer muito coisas calóricas é por causa do... Que engorda, não é esse o problema. As duas pernas, né? As perninhas retinhas. Perninhas retinhas de cumpridas. A gente está ali na tela, pessoal. A gente está ali na tela, pessoal. Sexo, sexo, atenção. Vamos falar. Já deu um delay aí para vocês virem. Olha aqui no meio, pessoal. Sexo gatinha, sexo mulher, sexo filho. Feminina. Jesus, pelo menos alguém na casa vai aparecer comigo. Chega de homens. Parabéns, parabéns. Só tem um caso, só eu de mulher. É, menina. E daqui ficou triste. A família dele tem muita mulher também. Ventade da sobrinha, a irmã dele é só de homem. Viu por que não é tão fácil assim de falar o sexo, não é, né? É, não é fácil. É, vocês viram ali o... Dá a impressão que é menino, né? É. Eu tinha visto, dá a impressão que parecia uma polícia levantada ali. Mas aí depois você foi mexendo, porque virou de barrilha para baixo, né? Aí eu falei... Aí eu tava olhando ali muito reto. Falei, parece que é bom. Quando é menorzinho, o neném é mais difícil de entender. A partir de 16, 17, 18 semanas vai ficar cada vez mais fácil de... Essa margem de erro diminui. Então, então... É por isso que geralmente o médico prefere deixar mais pra frente. Porque se não... Falar uma coisa e depois mudar pra outra é... É, é. É meio complicado, né? Como diz para nós, é uma curuminha. É o quê? Curuminha. Curuminha. É uma curuminha? É. Curuminha é um menino, né? É como se fosse virar, guria. Ah, curuminha, guria? É. Legal, hein? Muito obrigado pela companhia, pessoal. Ah, que legal. Fiquem todos com Deus. Parabéns. Obrigado mais uma vez. Fiquem todos com Deus. Até a próxima transmissão. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus. Obrigado.